Boas Pessoal! De aqui! Fala Furmonas e sejam bem vindos ao novo vídeo aqui no canal de Hello Neighbor Olá vizinho! Estamos aqui para continuar esta aventura e esta série aqui no canal Hoje que vai ser novamente dos últimos episódios de sempre Hoje eu vou mostrar aqui mais vídeos, mais imagens exclusivas da beta Coisas que nós vamos poder ver, as novas casas e tudo mais E mais umas coisas interessantes também Eu quero, como sempre pessoal, contar com o vosso apoio Se vocês gostam e querem que eu continue de alguma forma Bora tentar chegar aos 2000 que esteem na primeira hora E eu vou trazer mais vídeos de Hello Neighbor E aqui estamos dentro do jogo pessoal Ele está ali dentro com as suas 10 mil câmaras novamente Nós já vamos entrar na casa tecnicamente para fazer umas coisas diferentes Mas o que eu queria mostrar é a continuação e mais algum gameplay novo, digamos assim Com a nova casa, o que é estranho porque a casa parece que muda do dia para a noite E vocês já vão perceber melhor Lá está, assim que eu tiver a oportunidade de jogar aquela versão que é a de Xbox One Eu vou trazer aqui ao canal, como é óbvio vai ser bastante empolgante Mas vejam isto Esta é basicamente a parte em que nós começámos Nós estamos sempre para encontrar a chave E que eu trouxe aqui a chave basicamente E este é o interior da casa E está ali tipo aquele telefone também É o interior da casa que nós só vemos no jogo e que nós não conseguimos interagir tecnicamente Mas esta é a casa Tem tipo a lista ali Eu não sei se é para ver bem pessoal Mas é tipo aquela lista de apanhar a chave, transporta as tuas coisas Sai de casa E cá está Lá está Esta é a catecina que nós vemos nesta Alpha 4 E que vai ser também utilizada na Beta 1 Esta é a Beta 1 do jogo que ainda não saiu para ninguém Portanto vai ser empolgante quando sair como é óbvio Mas até agora... Lá está Lá Quando nós quisermos Quando o silêncio seria ótimo Eu queria mostrar mais coisas Eu já mostrei esta parte Eu não mostrei ainda aquilo que vai aparecer depois disso Suponho eu Esta é tipo a catecina mostrar o exterior Suponho eu E lá está Isto talvez signifique Olhem para a casa É diferente Eu não sei o que isto significa Nós já vamos ver novamente Talvez seja a mesma coisa que acontece na Alpha 2 Nós parecemos de uma casa diferente Em que a casa está tipo abandonada Quando nós entramos lá e depois adormecemos no sofá E o vizinho aparece e atira-nos para fora da casa Depois quando nós voltamos a acordar O vizinho já está dentro da casa E a casa já está completamente renovada E com mobília nova Vocês sabem, certo? Aquela é a casa antiga, pessoal E esta é a casa nova É estranho A casa antiga é o que eu quero dizer É que é a nossa casa É onde nós começamos normalmente E lá está Isto pode remover algumas daquelas teorias De nós sermos o irmão ou algo assim Mas talvez não Eu não sei É estranho Porque razão é que nós temos uma casa E vocês já vão ver melhor Ok? Já vão ver bem melhor Vamos só deixar ele tipo avançar E tal Vamos tentar abrir Falha na catecina ali, pessoal Não foi um corte, ok? Ali as catecinas estão a arranjar Suponho meu Tem que se buscar Vocês sabem Pé de cabra Fazer as coisas da forma antiga E lá está a abrir Vocês estão a ver ali A dizer LB e tudo mais Porque novamente Isto é a versão de Xbox Xbox, como quiserem chamar-te Que nós tínhamos visto naquele quarto do sol e da lua Acho que esta versão que vocês estão a ver É a beta da versão Xbox Mas vai ser exatamente igual para PC Portanto, não se preocupem Não se preocupem Não se preocupem mesmo Ok Lá está Continuar a abrir só E agora Catecina Novamente Esta faz lembrar aquela catecina Lá está que eu estava a falar Nós entramos na casa Vamos tipo para o nosso bar E adormecemos lá Porque a casa está toda arrumada É como se não estivesse lá ninguém a viver Mas agora que nós vemos ali para dentro Ela está interessante a casa Não sei se repararam Mas a casa Apesar de por fora estar diferente Por dentro parece exatamente igual Certo? É estranho É uma casa nova Mas é uma casa diferente Vamos atirar o balde lá para dentro Lá está Brutal Ok Ok Já chega Por favor Mostrar mais coisas Era a parte importante Ah Nós tínhamos que tirar as coisas lá para dentro Lá está O objetivo era Como é óbvio Mover-nos para dentro da casa Arrumar todas as coisas A mala Aha A porta vai abrir-se então Dá para ver que ele está tipo estático Outra vez E agora E agora vejam Ele estava ali pessoal Ele estava ali 된 o vizinho ali A matar a criança Mas agora ficou de noite, lá está E agora a casa já é diferente Como? Eles têm que dar uma explicação lógica e não venham dizer que é um fantasma Ou algo assim Eles dizem que na versão O desenvolvedor falou durante este vídeo Basicamente ele disse que Os gritos são empolgantes para quem gosta de Alan Abra Ou seja, significa alguma... Não liguem à física da parte Normal Mas o que nós estamos a ver, pessoal, basicamente Ah, uma nova cutscene Mas lá está, ele está a dizer que os gritos significam alguma coisa E que nós vamos saber a explicação para a qual a casa muda Na beta 1, quando sair E quando nós nascemos novamente Só nós voltamos a nascer aqui E agora a casa é outra Mas é estranho, porque a casa é a casa de onde nós saímos Mas tecnicamente é outra É um pouco estranho Mas lá está, agora a casa que nós vemos à nossa frente Que foi a que mudou originalmente Ela está exatamente igual à versão que nós já conhecemos Portanto, técnico, eu não sei, eu não faço ideia do que isso significa Mas outra coisa que vocês podem ver, pessoal, diferente é o carro, certo? O carro está... As rodas estão pequenas do carro E o carro parece outro modelo Olha para aquilo O carro não é nada daquilo que nós estamos a ver ali E dá para ver também se olharem para a casa Só tem algumas partes diferentes Pelo menos parecem Alguns acessórios da casa, digamos assim Cá estamos nós, pessoal Vejam para isto Eu não sei se deu para ver bem Mas acho que havia aqui uns... Uma parte do exterior assim um bocado maior Talvez, mas talvez... Vês, lá está Não seja nada significativo Nada importante Vamos tentar correr daqui para fora Vezinho, não estejas aqui... Ah, não, 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 não Ah, corre, feno Nós vamos até ao elevador, pessoal Porque eu novamente tenho aqui as três Ele não está a subir, pai, não? Ok, ele não consegue subir, acho eu Portanto, isso é ótimo É só porque eu não tenho aquela coisa De teletransportar-me disponível Mas... Lá está, pessoal O que é que vocês acham desta nova versão? É... Será que tem alterações significativas Para ser interessante? Qual é que é a vossa opinião? Eu já estive a mudar as coisas, pessoal Eu já estive a colocar estas coisas aqui E coloquei também ali embaixo Que é para... Para ele basicamente mudar de direção Vamos tentar colocar agora do outro lado Eu não sei se ele vem deste lado Ou se... Acho que vem deste lado Vamos tentar ver se ele vai para o outro lado Basicamente, pessoal É o... É o grande objetivo Ok, isto não foi muito inteligente Vamos só apanhar isto Ah... Ok, não parti, não parti Estamos bem? Ótimo E vamos colocar aqui outro Ok, ele está a ir para ali, pessoal Temos que esperar um pouco Vamos só ver o que é que acontece Basicamente Mas é como eu falei Nós vamos destruir a casa novamente Eu sou profissional nisso Onde é que está? Ah, o carro ainda está ali Ok Eu queria também descobrir Lá está Descobri uma coisa Vamos tentar rapidamente voltar ali, pessoal Porque eu... Vamos tentar rapidamente Antes que o carro saia de lá Ok, entra, fere-me Entra Ah, não Entra Deixamento Ah, não tem Eu queria entrar lá, pessoal Ok, vamos só ver o que é que acontece Eu queria ver o que é que acontece Quando nós estamos lá dentro Ah Não, 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 não Ok Ah Ok, morremos Eu sou idiota, pessoal Mas ao morrer não mudou Vejam que aquilo mudou De sítio Ah, what? What a réla Fui empurrado completamente Físicas do jogo, certo? Vejam para aquilo, pessoal Parece que a casa mudou ligeiramente E agora entra ali Será que quando nós entramos no carro Vamos só ver o que é que acontece, pessoal Claro, estamos nós, pessoal Estamos dentro do carro agora Ok, vamos só ver Eu posso mexer isto, certo? Ainda? Ótimo Magnífico Vamos continuar a andar certo, pessoal Eu sei Tem aqui uma Acho que não podemos mexer nestes comandos Deste lado Mas Vamos só ver se isto vai nos dar Algum lado diferente Do normal Nós estamos a entrar pela casa Sim, pessoal Para quem não sabe Nós somos uns ácaros Enormes Já tinha mostrado parte disto, ok, pessoal? Eu só quero ver se isto vai ativar Algum loading screen Para quem acompanha aqui o canal Sabe de quem é que eu estou a falar Para ver se ativa alguma Ahm Parte secreta do jogo De alguma forma Até porque vamos passar pela casa Ahm Extra, digamos assim Em que tem um loading screen Será que Era tão ótimo levarmos o carro? Entra! Que até mantinou entre uma porta Estava ali, pessoal Vocês sabem Aquela é uma das portas Para os pesadelos do vizinho Ahm Estamos dentro de uma casa Ok Já estivemos aqui também Portanto Parece que não, pessoal Vamos tentar Só parar aqui Rapidamente Ótimo E vamos dar o fora Pessoal Eu estava à espera Que fosse acontecer outra coisa Infelizmente What? Não está aqui ninguém Vocês já viram aquilo a bater, certo? Ok, pessoal Eu estive a tentar A apanhar mais algumas coisas Tecnicamente Mas parece Que não dá Para alguma razão O que acontece É que isto passa por aqui Mas depois eu não posso Passar a não ser Que eu tenho ao carro Porque é físico Mas depois não é Quando nós temos o É estranho Digamos assim Vamos colocar dessa forma Temos aqui uma bola de basquete Eu nem sabia que existia Uma bola de basquete Nesta versão do jogo Existia na versão anterior Nesta? Eu pensava que não Ok Parece que nós temos Vamos atirar Para termos ali Ao pé da nossa mala Da nossa mochila De objetos Importantes Por favor Não me matem Isto não é muito Inteligente da minha parte Ok E como vocês podem ver Pessoal também O carro é totalmente Diferente Daquilo que nós tínhamos visto Existem ainda algumas coisas Que eu posso mostrar Se punho Da próxima beta Mas Eu não sei se querem ver mais Mas Foi uma série brutal E lá está Mesmo que eu não continue O pessoal daqui Acho que eu Espero de um mês Ou talvez menos Se eu conseguir De alguma forma Ter acesso à beta O que parece difícil Ok Desde já dizer Mas Aí tem mais coisas E é Eu ainda De fazer alguns vídeos Portanto não se preocupem De alguns segredos Que poucos falaram Muito obrigado pela vossa companhia Super gostei Eu conto com o vosso apoio Digam-me o que é que vocês acharam Desta beta O que é que isto traz de novo E é Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON